Muito bem, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre o quê? A gente vai falar sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, do qual você não pode falar, caso contrário, hipótese contrária em que Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, voltará ao poder. Você fala desse ministro, Lula volta ao poder automaticamente, é uma previsão da nossa Constituição. Artigo 428, pode verificar aí na Constituição, coloca CF Espaço Planalto, você vai abrir o primeiro link, coloca lá, artigo 428, é isso que tá lá na Constituição. Vamos falar de Cássio Nunes, Marques. Porém, não sem antes você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, compartilhar o vídeo com seus coleguinhas, deixar joinha. Cássio Nunes fez um voto, fez o voto não, voto não, tá bom. Uma liminar monocrática, deferiu uma liminar monocraticamente. O que significa deferir uma liminar monocraticamente? Liminar é uma decisão provisória, ou seja, temporária, tem data para acabar. Você pede uma liminar quando o que você está pedindo pro juiz enquadra-se em duas hipóteses, ao mesmo tempo. Primeiro, quando existe furis boniuris, fumaça do bom direito. Então, aquele direito que você tá pedindo liminarmente, provisoriamente, muito rapidamente pro juiz, ele é muito evidente. O juiz vai ler aquilo que você tá falando e vai falar, opa, esse cara muito provavelmente tem o direito a isso que ele tá pedindo. Muito provavelmente, não com certeza, muito provavelmente. Falou, a chance desse cara tá certo é alta. Essa é a fumaça do bom direito. E, ao mesmo tempo, periculum imora. O que é o periculum imora? Nada mais é do que o perigo da demora. O que você tá pedindo pro juiz? Se o juiz demorar pra decidir, você se lascou. Tem um dano irreparável a ser causado pela demora. Muito bem. Eis que o PDT, PDT, partido Brizola, né, um político que é ídolo de todos vocês aí que estão assistindo o canal. Isso é uma realidade. Argumenta que é urgente que o ministro, que o ministro não, que o Supremo Tribunal Federal, decida sobre a seguinte questão. Lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa determina que, quando você é condenado por um crime contra a administração pública, determinados crimes, você fica, depois do cumprimento da pena, durante oito anos, inelegível. Depois que você cumpre a pena, você é condenado, você cumpre a pena, durante o cumprimento de pena, você é inelegível, pelo que determina já a nossa legislação, não é a ficha limpa que determina isso. Ninguém pode disputar, né, se eu tô preso, eu não posso disputar a eleição. Depois do cumprimento de pena, durante oito anos, você tá inelegível. É o que diz a lei da ficha limpa. O PDT argumenta que essa interpretação da lei da ficha limpa causa insegurança para aqueles que são condenados em segunda instância em crimes contra a administração pública. Porque eles não sabem qual vai ser a pena da condenação. E a pena da condenação pode mudar em tribunais superiores. Então, não faz o menor sentido que os oito anos depois da... que os oito anos de inegibilidade comecem a contar depois que ele cumpriu a sentença, depois que ele cumpriu a pena. Eles querem que os oito anos de inegibilidade comecem a contar a partir do momento da condenação. Mesmo que você não tenha cumprido ainda a pena. Então, você foi condenado, começa a contar em segunda instância, começa a contar os oito anos de inegibilidade. E o Cássio, simplesmente, riscou esse trecho da lei da ficha limpa que fala depois do cumprimento da sentença, riscou, e falou não, PDT tá certo. Os oito anos estão valendo depois do cumprimento. Sabe o que isso beneficia? Isso liminar monocraticamente. O que é monocrático? Que é uma liminar concedida por um ministro só. Tem liminares que são concedidas colegiadamente, né? Uma decisão colegiada é o contrário de uma decisão monocrática. Monocrática, mono. Uma pessoa só. Crática, né? De democracia, de autocracia, aristocracia, né? Do poder. Então, monocrática, uma pessoa só exercendo o poder e concedendo a liminar. Colegiada é o que tem um colegiado, né? Não que tem vários colegiais, né? Não, mas que tem um colegiado, um grupo, né? Um coletivo. Um grupo de pessoas decididas. E ele concedeu a se eliminar. E a gente não pode falar mal. Por quê? Porque a gente não pode falar mal porque foi o Lula. Porque foi o Bolsonaro que nomeou o clássico. E se o Bolsonaro nomeou, ele é um cara de direita, sancto, honesto. Um homem correto, íntegro, acima... É o que Nietzsche chamava de uba-mench. Sabe o que é uba-mench, Minatinho? Uber-mench? Uba-mench. Sei. É o quê? É o homem que tá acima do bem e do mal. Um super-homem. Não podemos criticar, por quê? Porque senão o Lula volta. Agora, qual é a ironia dessa decisão? Você que me assiste, me perguntaria. A ironia dessa decisão é que ela permitiria que Lula se candidatasse já em 2024. Ou seja, curiosamente, a gente não pode criticar a decisão do Cássio Nunes Marques que permite que o Lula volte já em 2024. Porque senão, se a gente criticar essa decisão, o Lula volta. Como eu já disse no dispositivo constitucional, criticar decisões do presidente Jair Messias Bolsonaro, o artigo 428 da Constituição Federal, é Lula volta. A redação é simples e clara. Lula volta. Então é isso. Estou criticando essa decisão. Logo depois que você terminar de assistir esse vídeo, o Lula vai ter assumido a presidência da República. Em 2019, nós aprovamos, ano passado, nós aprovamos uma lei que obrigava ministros do Supremo a submeterem liminares monocráticas ou decisões monocráticas ao pleno, ao plenário. Para que essa decisão fosse colegiada. E para que a gente tivesse segurança jurídica. E não tivesse cada ministro do Supremo com mais poder do que o presidente da República. Então a gente aprovou basicamente uma legislação, né, do 2.1, 2.1 de 19, que basicamente diminuía o poder do, falei basicamente demais, o poder do ministro do Supremo do Tribunal Federal. Para quê? Para que ele não seja uma ilha que tenha mais poder do que o presidente da República sozinho, né. Então os 12, 3 ministros do Supremo tem mais poder. Os 11 ministros do Supremo, estou até esquecendo o número de ministro do Supremo. Os 11 ministros do Supremo hoje tem mais poder do que o presidente da República porque eles podem conceder liminares monocráticas, coisa que o Bolsonaro vetou. O Bolsonaro aumentou os poderes do ministro do Supremo. Quando eu falei isso no ano passado, ninguém ligou. Agora que o Cássio Nunes deu uma liminar monocrática e vai ficar sentado em cima dela durante o recesso do judiciário inteiro, ninguém vai poder fazer absolutamente nada em relação a isso. Aí vale a pena lembrar sobre a lei que o Bolsonaro vetou e que quando eu estava lá gritando no plenário eu era um traidor, né, que queria que o PT voltasse. Então o PT vai voltar graças ao presidente que você não quer criticar para o PT não voltar. Stonks! Tchau, 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 tchau!